O Benfica não é time para conquistar o título, em virtude de haver clubes mais bem estruturados como equipa para conquistar esse título. O Benfica não é time para conquistar esse título. O Portista vive, subsiste, é eterno. O Portista sente, sofre e luta. O Portista quer, pede, exige. O Portista junta, acumula e ganha. A única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores. Em condições normais somos muito melhores. E em condições normais vamos ser campeões. Em condições anormais também vamos ser campeões. E final, final do jogo. O futebol do Porto é campeão nacional fazendo a festa em pleno Estádio da Luz. É a festa total do futebol do Porto em pleno Estádio da Luz. Do todo o relevado para festejarem o título numa altura em que se apagam as luzes aqui no Estádio da Luz. Apagam-se as luzes e inicia-se aqui o sistema de rega do relevado da Luz. Foi a melhor equipa esta temporada, é o que tem sido? Eu acho que os resultados dizem por nós. Nós não precisamos falar muito. Nós precisamos é jogar e mostrar aquilo que nós somos. Azul, branco, indomável, imortal. Como não pôr no Porto uma esperança se daqui houve o nome de Portugal.